Cadê o bichinho? Olha como você é esperta! Você achou seu bichinho? Traz aqui pra mamãe. Cadê o bichinho da Lola? Cadê? Traz aqui pra mamãe. Esse é seu bichinho preferido, Lô? É. Traz aqui pra mamãe, princesa. Ah, vou te pegar, hein? Eu vou te pegar o bichinho da Lola. Vou pegar. Sussou, pega lá o bichinho da Lola.